Olá arteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Day Oliveira e hoje você vai desenhar uma baleia. Então dá uma olhadinha primeiro se você já é inscrito, se você já é um arteiro, se botou um inscrever, se não tá vermelho. Deixe a likezão nesse vídeo e bora desenhar. Comece desenhando esse formato para o corpo. Agora para a cauda, o formato se parece com duas letras D, uma do ladinho da outra, uma invertida. Assim como a cauda, as nadadeiras tem o formato da letra D invertida. Vamos então fazer um sorriso na nossa baleia. E faça também a letra U, para ser o olho. Faça em cima da cabeça um pequeno círculo, que é o espiráculo. Ela respira por esse buraquinho. E para finalizar, faça as listras ali debaixo da boca e por último, algumas bolinhas para dar uma textura na pele. Sua baleia não precisa ser igual a minha. Cada desenho tem suas características e será diferente um do outro. Vamos começar aqui escolhendo um nome para ela. Se você tem aí alguma ideia de nome para a gente dar para essa baleia, coloca aqui nos comentários, combinado? Acompanhe outros vídeos passo a passo fáceis da série Você Vai Desenhar. Não esqueça de ver os links na descrição desse vídeo. Confirmar se já é inscrito no canal. Se o botão de inscrever, se tiver vermelho, você ainda não tá inscrito. Deixa seu like no vídeo e fale sempre sobre o cantinho dos arteiros com seus amigos. Isso ajuda bastante a espalhar o desenho pelo mundo. Um grande beijo para você, até mais e bons desenhos!